Recebi hoje uma triste notícia, em meio a tantas péssimas notícias que temos visto no nosso Brasil. Em meio às 300 mil vítimas que sentimos e choramos até agora, pela incompetência na gestão do enfrentamento à Covid-19 no Brasil por parte do governo Bolsonaro, recebi a notícia da perda do camarada Arundo Lima, um dirigente do Partido Comunista do Brasil, uma pessoa importante para a luta democrática. Arundo, que sofreu a dureza das torturas da ditadura militar, mas que também contribuiu com a abertura nos anos de 79, que foi deputado constituinte, que garantiu as liberdades democráticas no nosso país, também tomba perante essa pandemia. Como todos os militantes do Partido Comunista do Brasil, é carne da carne do povo brasileiro. E mesmo com 81 anos, não teve a oportunidade de ser vacinado a tempo para que pudéssemos, quem sabe, evitar essa terrível perda. Precisamos lamentar a perda do nosso camarada Arundo Lima, porque é uma perda para a democracia brasileira. Precisamos nos inspirar nos ensinamentos de Arundo Lima, que tanto defendeu a democracia, para que o Brasil volte a um regime de normalidade, que possamos enfrentar a pandemia, e que se evite e cessem as perdas de vida no nosso país. Arundo Lima, presente. Arundo Lima, presente.